Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Bahia E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma compilação aqui que eu estive montando Montei alguma compilação, ou seja, vários vídeos relacionados a um tema Que o vídeo de hoje será de expressões faciais Essas expressões faciais foi uma novidade nesse PES 2018 E nessas gameplays já vimos muitas cenas onde destacam essas expressões faciais Então eu vou mostrar algumas delas aqui hoje pra vocês Pelo menos essas que eu achei mais fodas, que foram mais interessantes Teve algumas que saiu um pouco estranha nas faces dos jogadores Mas realmente é um adicional muito grande ao PES Lembrando, se você já apoiou os vídeos aqui, não esquece de já clicar no like aí Deixa o seu gostei, que apoia sempre os vídeos aqui no canal E também se inscreve pra não perder as futuras informações Eu já vou me despedindo por aqui, mas se liga aí nas expressões faciais que eu tenho pra trazer pra vocês Realmente você vai se surpreender, eu tenho certeza E passa nas redes sociais que estão aparecendo na tela também E agora se liga aí no vídeo todo E... falow! Tchau! 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 Tchau!